1, 2, 3 Essa é uma velha história Uma flor e um beijão Que conheceu o amor Em uma noite feia de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem flor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Ele é se conhecer o amor e todo o seu calor Ah, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de nós Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu fui à tarde e sorriu Essa é uma velha história Que uma flor e um beijão Que conheceu o amor Que uma noite feia de outono E as folhas caídas no chão A estação que não tem flor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase Que ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E a flor mais linda do seu calor Ah, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe de nós Pra longe de nós Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu do dia acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu do dia acordo sorrindo Eu gostei Eu do dia acordo sorrindo